Música Hoje eu vim aqui te dar algumas dicas de como você pode fazer para que o seu Reels bombe, tenha muitas visualizações e assim venha trazer novos seguidores, novas pessoas até o seu Instagram. A primeira dica é que você use as músicas do momento. Existem músicas que elas são usadas para fazer dancinhas ou em alguns outros casos fazer algum tipo de meme, né? Isso está movimentando a comunidade, então várias pessoas estão usando aquelas músicas, as mesmas músicas, certo? Então essas músicas geralmente elas estão bombando, estão tendo mais alcance. Quando você faz um vídeo e você está fazendo uma dancinha ou alguma coisa, essa coisa precisa estar sincronizada com essa música. É a primeira coisa para que faça sentido usar esse som. Mas se você for usar um som, use os sons do momento. Por quê? Quando a pessoa for pesquisar por algum tipo de vídeo que esteja usando aquele som, ela pode acabar encontrando seu vídeo lá no meio daquele tanto de som que foram postados recentemente. Então essa é a primeira forma, usar as músicas do momento. A segunda coisa é você precisar gerar identificação. Um dos preceitos de gerar conteúdos que geram muito compartilhamento é pensar sempre na identificação. É quando uma pessoa, ela se vê naquele conteúdo, ou seja, ela fala, caraca, isso aí sou eu. Nossa, eu me identifico muito. Quando uma pessoa se identifica muito com algo, ela quer mostrar para as outras pessoas. E não só isso. Quando ela se identifica ou identifica outra pessoa, ela quer mandar para uma outra pessoa, porque ela fala assim, nossa, isso aqui é muito aquela pessoa. Isso aqui parece muito aquela pessoa que eu conheço, que é minha amiga na vida real. Então isso vai gerar muito compartilhamento. E pode ser que faça novas pessoas chegarem até seu conteúdo, que também querem compartilhar, ou que também querem começar a te acompanhar, porque gostaram daquele conteúdo e esperam receber mais conteúdo sobre aquilo. Então a identificação é uma forma de gerar muito compartilhamento e trazer novas pessoas até o seu Instagram. A terceira coisa, legende os seus vídeos. Precisa legendar tudo? Não necessariamente. Mas lembra sempre o seguinte, pessoas podem estar em momentos que elas não podem escutar o áudio, né? O som do vídeo. Se você legendá-lo, você vai permitir que pessoas que não podem escutar o vídeo naquele momento, entendam, né? Faça sentido para elas aquele conteúdo. Então uma das coisas que eu sempre recomendo é que você legende, pelo menos as partes mais importantes para a pessoa. Para a pessoa entender e fazer sentido para ela, mesmo que ela não possa escutar o som. Com certeza você já deve ter entrado no Instagram em um momento que você não podia escutar nada de áudio. Porque você estava em uma reunião, ou porque você estava prestes a entrar em uma sala, ou que você estava em um lugar que você não podia escutar aquilo, ou você estava sem fone de ouvido. Já aconteceu contigo, né? Então lembra disso. Quando você legenda, faz com que todo mundo consiga entender, mesmo não escutando o áudio. Não precisa legendar tudo, mas primeiro, mas pelo menos partes importantes para fazer com que a pessoa entenda. Quarta coisa, watch time é a coisa mais importante do Instagram. O que é watch time? É tempo de visualização. Quanto mais a pessoa ficar no seu conteúdo, nesse caso a gente está falando de Reels, melhor para você. Como que você pode fazer isso? Através de loops, ou através de vídeos que acabam rápido e a pessoa precisa voltar para pegar todas as informações. Já deve ter visto isso. Que uma pessoa falou, hoje eu vou te dar tantas dicas para tal coisa. E aí no meio daquelas dicas, você não conseguiu pegar todas. Então você teve que voltar no vídeo, uma vez atrás da outra, para pegar todas as informações, porque elas passavam muito rápido. Isso fez um efeito loop. O efeito loop é quando você sai do vídeo e volta nele mesmo. E você fica fazendo isso. E você fica gerando muita retenção, muito watch time. E a rede social, o algoritmo entende aquilo. Esse vídeo está retendo as pessoas, está gerando muito watch time. Vou continuar mostrando para mais e mais pessoas. Porque o objetivo do Instagram é fazer com que as pessoas passem mais tempo. Então toda vez que você for dar alguma informação, você pode dar ela de forma rápida, porque vai fazer com que a pessoa volte e volte no vídeo várias vezes. Ou aquele vídeo, já notou que tem vídeos que você chega no fim e parece que não tem fim? Porque o vídeo, quando ele volta do início de novo, parece que é um loop infinito. Que a pessoa não acaba nunca o vídeo. Esses vídeos, geralmente, também tendem a ter muitas visualizações. Inclusive, eu vou colocar aqui agora, para você ver um vídeo que teve esse efeito. O challenge mais cabuloso que vocês vão ver essa semana é em 3, 2, 1. Nossa, deixa eu ver. Oh, essa make é minha. Já falei que você não precisa roubar minha make. Eu faço minha e você. Fica bem aqui, ó. Então bora. O challenge mais cabuloso que vocês vão ver essa semana é em 3, 2, 1. Vocês viram? Olha o efeito loop que o vídeo gera. Você termina o vídeo e parece que não terminou, porque ele volta do mesmo ponto. É fenomenal. Esse é um trabalho do Rodrigo Rossi. Rossi.rodrigo no Instagram. Ele fez esse vídeo junto com a Aninha. São duas pessoas que mandam muito. Então vocês podem começar a acompanhar lá a Aninha também, porque vocês vão aprender a gerar esse tipo de conteúdo em loop. Fechou? Quinta dica. Sempre que você for postar um Reels, posta ele na grade do perfil. Parece um besteira de falar isso, mas faz uma grande diferença, porque ele impulsiona e ele tende a entregar mais também. Então sempre que você for postar um Reels, deixa ele na grade. Quando você for postar, vai aparecer ali um íconezinho de postar o Reels na grade do perfil. Sempre deixa ativado isso, porque isso vai fazer uma grande diferença na entrega do seu conteúdo. Por fim, a sexta dica é ensine algo que poucas pessoas sabem. Pode ser através de dicas, pode ser através de passo a passo, checklists, mas ensine algo que a maioria das pessoas não sabe como fazer ou tende a gerar uma curiosidade. Provavelmente, ao abrir caixinhas de perguntas nos seus stories, você deve saber quais são as maiores dúvidas das pessoas. Você pode pegar alguma daquelas dúvidas, gerar um conteúdo em passo a passo e postar ele no seu Reels. Você pode ajudar as pessoas dessa forma. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, deixar seu like. E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, a nós. Deu bom?